Da SAF, vamos lá. Eu fiquei curioso na conversa sua com o... Vamos lá, da SAF, só para também historiar. O processo SAF do Nauta, ele começou na gestão anterior, se contratou, e aí isso mostra a maturidade do clube para o tema, do clube como um todo. Se contrataram consultorias para, num primeiro momento, entender o clube, saber os dados, quanto vale, quanto não vale, o que é que tem de dívida, o que não tem. Hoje é 258 milhões a dívida? Hoje, em números aproximados, é 258 milhões. Entre dívida trabalhista, fiscal, tributária e a parte civil. Então, foi feito todo um trabalho inicial de embrulhar o presente para levar, para colocar na prateleira. Nós estamos hoje na fase, e aí se teve uma proposta no ano passado que foi noticiada, que chegou a falar... Existiu essa proposta mesmo? Existiu essa proposta. E daqueles valores, sim. Daqueles valores não vinculantes. A questão de valores, esse é um ponto interessante, Beto, que muita gente se apega à questão de valor. Mas, assim, questão de valor depende de como você está compondo. Se vem uma SAF, por exemplo, que vai reformar o estádio... Ela tem um certo valor. Ela tem um certo valor. Ela vai dizer, ah, eu vou investir aqui tanto. Então, se eu vou investir no CT, ela tem outro valor. Ela tem outro valor. Então, assim, o principal não é o valor. Não é só o valor. Tem outras variáveis. De fato, existiu aquela proposta. Aquela proposta, ela não se sustentou, ela não andou. Isso ainda em 2023. Em 2023, exatamente. Eu inicio o ano de 2024 na presidência. E aí, o meu primeiro posicionamento interno foi, vamos voltar ao mercado. A gente precisa negociar. Por quê? Eu sempre defendi e continuo defendendo a SAF no Náutico. Enquanto eu estiver presidente, eu vou trabalhar para que o Náutico vire SAF. É claro que eu não posso. Isso não depende de mim. Eu tenho que respeitar as atribuições do conselho. Eu tenho que mandar esse conselho. No final, quem decide é o sócio. Mas, enquanto eu estiver presidente, é algo que eu defendo e continuarei defendendo. Então, vamos voltar para o mercado. Vamos conversar. Vamos negociar. E isso é um processo complexo. Eu costumo fazer uma analogia da sua época, que é o mais velho aqui. Com certeza. A pertenção do que ele está falando. Antigamente, para casar, você tinha que paquerar, namorar, pedir namoro, namorar, noivar para casar. Na sua época, era assim. Eles esqueceram. Eles esqueceram. SAF é muito disso. Então, a gente estava, tem muita paquera. Ah, você, o Náutico quer virar SAF? Quer? Não, vamos trocar uma ligação, marcar uma reunião. O que é que a gente tem hoje? Essa fase de paquera. Houve uma paquera de lá para cá. Houve uma paquera de lá para cá. E essa paquera, ela não dura uma semana, não. Ela dura meses. Meses. Reunião para cá, reunião para cá. A gente tem um grupo que trabalha nisso, do executivo. Eu, Luiz Felipe Figueiredo, Roberto Pimentel, Joaquim Costa e os consultores, tanto a área jurídica quanto a área de mercado. Semanalmente, toda quinta-feira, nove e trinta da manhã, nós temos reunião sobre isso. Dado no monitoramento, de saber os próximos passos. Então, essa paquera vinha existindo. Essa paquera, ela está quase se transformando. Na verdade, houve um pedido do namoro. Quer dizer, ó. Está aqui, uma espécie de carta de intenção. A gente paquerou, agora para namorar. Já é vinculante? Não, vou chegar lá. O que é que precisa para a gente começar um namoro? Eles mandaram o que é que eles acham que precisa. Nós recebemos, na terça-feira, antes do jogo do Londrina, essa proposta. Esperamos passar o jogo do Londrina, que ela dera o foco. E aí, começamos, junto com a consultoria, esse grupo, a analisar essa sinalização. Analisamos e dissemos, ó. Para a gente começar o namoro, eu preciso que você me esclareça isso. Isso aqui, você quer dizer isso mesmo? Isso aqui, se for um namoro assim, eu já não aceito e tal. A gente já está nessa fase. A gente devolveu essa conta proposta. O que a gente aguarda agora é que se chegue nesses termos do namoro, para o náutico ser pedido de noivado. De uma forma bem popular, bem coloquial. Que é a tal da proposta não vinculante. Não vinculante. Chegando a essa proposta não vinculante... Então, não chegou ainda a proposta não vinculante. A não vinculante a gente não tem. Tem ainda aquele namoro. Eu poderia dizer que tem a proposta não vinculante, mas a percepção que talvez o torcedor tenha é que essa proposta vinculante já cria direitos e obrigações. Tá. Que é até bom explicar para o torcedor, assim, vinculante que quando já há obrigação. Por isso é a proposta mais avançada. Então, assim, na essência, é uma proposta não vinculante. É, porque não cria direitos e obrigações. Mas eu, didaticamente, eu estou preferindo dizer, ó, eu ouvi uma intenção que está ali na minência daquilo ali de ser a não vinculante. Tá? Melhor fazer isso para dar segurança melhor. É, que a gente está... A próxima etapa é partir para a assinatura da não vinculante. Feito isso, aí a gente vai, a gente aprofunda nas negociações para poder chegar na assinatura da vinculante, que é o que cria direitos e obrigações. Inclusive, se aquele ali não for adiante, tem as obrigações de parte a parte. Para assinar a proposta, a proposta vinculante, perdão, eu, enquanto presidente da executiva, eu não posso assinar. Esse debate tem que ir para o conselho. Por quê? Porque cria direitos e obrigações. Então, eu não posso assumir. Certo. É isso, um direito, assumir uma obrigação que perpassa a minha gestão. Vai para o conselho, o conselho vai debater. Esse conselho sinalizar, ó, pode assinar vinculante, assinamos a vinculante. E aí, o que seria o noivado. E no final é, de fato, implementar a soca. Quanto time disso, presidente? É a assembleia. A assembleia de sócios. Para casar, é a assembleia de sócios. A assembleia seria... O juízo, o casamento, é a assembleia de sócios. Apesar de eu ser de uma origem do interior, eu era muito prático. Paqueirava de manhã, namorava à tarde, noivava à noite. Era rápido, era prático. Casava, nove meses depois nascia o filho. O problema é quando separa. Eu quero separar. Esse é o problema. Depois eu falo a senhora de separação. O senhor em relação... A Cláudia Vasconcelos, que foi presidente do Nauta. Mas, primeiro, o senhor colocou uma relacionada sem amor. Entendeu? É uma coisa muito... Qual é a sua proposta? O que você quer? O que você ganha? Coisa e tal. Então, dissocie dessa sua analogia, porque não tem amor nessa parada. Entendeu? Eu estou vendo uma coisa de números. E o que o torcedor quer saber é que tempo é esse de relacionamento? Para casar. E aí, sim. Aí entra no que o senhor falou agora, falando de maneira séria. Qual o tempo e a credibilidade que o senhor acha que... Credibilidade não é o tema. A consistência que o senhor tem para achar que isso não vai quebrar mais na frente. Vai ser muito bom. Veja, não são só números, tá, Léo? Sim. Se fosse números, era muito mais fácil fazer uma SAF. O cara ofertou X, a gente acha que vale. Não é disso que se trata. E até onde vai o domingo? Não, mas não é só isso, veja. Isso é só futebol. Você não fala nisso, né? Depende. Tem vários modelos de SAF. Tá? A que vocês estão trabalhando. Tem vários modelos de SAF. Tem modelo de SAF... O modelo de SAF do Curitiba é um modelo do Botafogo, que foi outro. O modelo do... O que está trabalhando é o futebol do Nautico ou o que não tem? O que a gente quer é o modelo de SAF que a gente busca. E aí, por isso que eu digo que não são só números, tá? Certo. A gente precisa de uma SAF que ela equaciona as dívidas do clube, que proporciona o clube a pagar a dívida, mas que também tem um projeto esportivo. Porque se só for números, daqui a 5, 10 anos, o Nautico vai estar devendo de novo. Entendeu? Então tem que ter um projeto esportivo, tem que ter um projeto de gestão do futebol. Não são só números frios. Ah, eu vou investir tanto. Não, velho. Tu vai investir tanto, mas qual é o projeto? Qual é a garantia que esse projeto vai ser executado? Então isso também tem que ter muita responsabilidade. Porque, afinal de contas, veja, é a vida do clube. Isso mexe muito com o sonho do torcedor. Você pegar a maioria emagradura do torcedor, existe o censo comum do que virou SAF, no ano que vem já é campeão, já vai brigar. É isso que a gente quer. Agora, para isso, a gente não pode só analisar números. Qual é o teu tempo, presidente? O senhor falou que chegou a dizer que pode ser que não seja na minha gestão. A sua gestão tem mais um ano, né? Além de... Você tem até o final de 2025 o contrato do Nautico, a presidência do Nautico é bienal, né? Só o Santa Cruz aqui é trienal. Isso. Então qual é o seu time em relação a essa série? O que eu quero fazer, o que eu pretendo fazer, é até o final deste ano, de 2024, mandar a proposta vinculante para o Conselho da Liberativa, certo? Para daí o Conselho da Liberativa discutir. E é um passo muito importante, né? E no ano que vem, se assim o Conselho tender a Assembleia Geral de Sócio, o Nautico vira SAF. É o que eu pretendo. Se eu pretendo que no ano que vem o Nautico já seja SAF. Esse processo que demora é até chegar no Conselho. Chegou no Conselho, o Conselho bateu, aprovou, a Assembleia Geral de Sócio aprovou. Você vai discutir, naturalmente, a lei passa em um mês, dois meses, talvez, discutindo, dependendo das discussões. Então o senhor está pensando em maio do ano que vem, que seria isso? Pelo que eu estou vendo, pelo seu tempo que o senhor está dizendo. Veja, do que está nas minhas mãos, que é chegar na proposta não vinculante, eu pretendo finalizar a proposta não vinculante, enviar a proposta vinculante para o Conselho até dezembro desse ano. Eu não posso cravar, porque eu vou conseguir, porque a gente está negociando. Em negociação, às vezes, você trava no ponto, mas a previsão é essa.